Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica legal pra vocês dessa mistura de chocolate de bolo e ela tem 450 gramas e pra eu poder fazer ela render um pouquinho mais e também ficar mais saborosa, eu acrescento 200 ml de leite, ele tá em temperatura ambiente, 150 ml de óleo e eu tô usando óleo de milho, 4 ovos e 150 gramas de farinha, peneirados. No liquidificador eu vou colocar os 4 ovos o óleo o leite e a farinha e agora eu bato por aproximadamente uns 3 minutinhos agora que eu já bati, eu vou colocar aqui uma travessa e agora a gente mistura bem, mexe tudo muito bem até que esteja tudo bem misturadinho, ok? Aqui com a colher mesmo, ok pessoal? aí a gente vai misturando, misturando e depois eu bato pra vocês pessoal, depois que eu mexi bem misturado com bastante paciência, tá? Pra que fique tudo bem dissolvidinho, ó, bem misturadinho mesmo. Aqui eu tenho essa forma, ela tá untada e enfarinhada e ela tem 30 cm de diâmetro e 5 cm de altura, ok pessoal? e é como essa massa é bem pretinha, ela é bem saborosa, pessoal, vocês vão gostar, é uma delícia ela agora eu vou colocar aqui meu forno tá pré-aquecido 180 graus e 10 minutos aí depois eu mostro o resultado pra vocês para a cobertura de brigadeiro eu vou colocar essa caixinha inteira de creme de leite 2 colherzinhas apenas de chocolate, 70% que eu vou usar ele pra quebrar um pouco doce, tá gente? Apenas a metade de leite condensado que eu vou usar esse aqui e a metade só desse daqui, desse chocolate ao leite, então esse aqui vai quebrar um pouco doce, mas vai ficar muito gostoso, pessoal e eu vou levar tudo na panelinha e vou mostrar pra vocês aqui na panela tá meia caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e o chocolate, 70% só depois que eu vou colocar o chocolate, tá gente? aqui então eu vou misturar bem antes de levar no fogo mesmo, tá? Eu mexei bem agora que eu mexi por uns sete minutinhos eu coloco o chocolate e mexo até que se dissolva aí agora a gente apaga e continua mexendo e aí ele fica todo o misturejo e aí 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 essa massa não precisa umedecer ela é bem molhadinha nem precisa umedecer ela é bem molhadinha